Reboque Suspensões, volume 4 Reboque Suspensões, apoio, área 51, food truck E Fretes Henrique Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Reboque Suspensões, volume 051-98055-1435 Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim, só pra tu lembrar de mim Deu catucar, 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 não gostosinho Vou machucar só um pouquinho, dá pra só se focarim Reboque Suspensões, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul Let the bullets fly or let them rain My life, my love, my driving came from me You made me a, you made me a believer Believer DJ Otávio, a vibe que contagia a galera De cima da cama vale, tudo ela gosta que eu maltrata Ela de cima da cama vale, então pega a visão aí Reboque Suspensões, volume 4 E não pega a visão aí Não dá pra cá naoca no caso Eu tô caçafada, mas empurra na tchuga, puxa na nuca da tapa na cara da tapa na boca Obedece o guiânac, hoje ele é o chefe Vai, 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 desce, vai, vai, obedece, vai, 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 desce, vai, vai Obedece o guiânac, hoje ele é o chefe Vai, 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 desce, vai, vai, obedece o guiânac, hoje ele é o chefe Aceita, porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané E aí, DJ Guina, fala com o trem, fala, fala com o trem, fala O brabo tem nome, DJ Otávio De cima da cama vale tudo, ela gosta que maltrata Ela de cima da cama vale, então pega a visão Aí, dá tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada, mas empurra na tchuga Puxa na nuca da tapa na cara da tapa na boca De cima da cama vale, quando ela gosta que maltrata Ela de cima da cama vale, então pega a visão Aí, dá tapa na cara, dá uma catucada E a tucca safada, mas empurra na tchuga Puxa na nuca da tapa na cara da tapa na boca Obedece o guiânac, hoje ele é o chefe Vai, 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 desce, vai, vai, obedece, vai, 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 desce, vai, vai Obedece o guiânac, hoje ele é o chefe Aceita porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané E aí, Gizeguina Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala É ele, né? Reboque suspensões Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul Puso black e lança Tua bunda balança Puso black e lança Tua bunda balança Fuso Black lança tua bunda balança Fuso Black lança tua bunda balança Usou black e lança, tua bunda balança Usou black e lança, tua bunda balança Não me apego, só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Caralho, me apaixonei Me apaixonei, quero te dar toda hora DJ Octavio Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou por setia, mais uma vez é sábio Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou por setia, mais uma vez é sábio Hoje eu vou por setia, mais uma vez é sábio Hoje eu vou por setia, mais uma vez Gosto que me xinga, isso me é canha Gosto que dá tapa, me chamando de pira, lembra? Sua pira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta, costura de bomba Sua pira é assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, manta, costura Reboques suspensuais Apoio, área cinquenta e um Food Truck e Fretes Henrique Pai, pai, bate o rei voada Pai, pai, então vamo a casa Pai, 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 me passe Pai, pai, chama ela Pai, pai, bate o rei voada Em cada gelo dos fete Pai, pai, chama ela Pai, pai, cheguei chegando E nóis tá naquele pique Elas tão fazendo strip É o DJ TN-Beat, vida Cê acha que cê é bom? DJ Octavio A vibe que contagia a galera Pai, pai Pai, pai Pai, pai Casa na praia Pai, pai Festinha com os quebrada Pai, pai Então vamo a casa Pai, pai O mais faz, pôs, jô, pai Paz, maca Pai, pai É o DJ TN-Beat, vida Pai, pai Bate o rei voada Pai, pai Então vamo a casa Bate o rei voada Pai, pai Tipo assim Bate o rei voada Chama ela Pai, pai Bate o rei voada Bate o rei voada Pai, pai Bate o rei voada Pai, pai Pai, pai Pai, pai Cheguei chegando E nós tá naquele pique Elas tão fazendo strip Luca que ihn Qui Pai, pai Lucca de Lucca de Xquiz Pai, pai Saltzt Lucca de City upp Nos que é o DJ TN-Beat, vida Cê acha que cê é bom 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 Fia gente bom Fia gente bom